O que é isso? Não sou doutor eu não posso recitar Nunca sempre vou na marra Que a magia sempre foi feita O que é chocado não fala o bonito Gosto do meu plug pra pegar as fogadas Como te costumo barulho de tiro Mais um dia sempre pela madrugada Não sei que só tem lá pra entrar pra boca Não sabe que isso tu vê com calma E tu sabe que isso é loucura Não sabe que o crime rola batalma Vou fazer minha orde tipo Van Gogh Ganhando respeito sempre igual na bloca É igual operador, não sai da quebrada Lançar que choque pra trilhar essa caminhada Sabe pelo escuro que pode Não sou buda a mole, não fumo pode Não andou seus locos Sabe que eles são tudo bigode Crime e arte, nojo e pincel Tá desenlenca da tela ao papel Noites escuros e vendo relento Onde o crime é a sombra, a arte é a luz Nada se de contigir e ano favelado conduz Não foda a vida, mas ela seduz É o nosso que conduz Eu não boto a cara, mas sabe que é eu Tino em capuz Como te gostou, barulho de tiro Mais um desempenho pela madrugada Lançar que choque pra entrar pra boca Sabe que isso tu vê com calma E tu sabe que isso é loucura Sabe que o crime rouba a tua alma Faça minha arte tipo Van Gogh Ganhando respeito sempre igual na bloca É igual operador, não sai da quebrada Lançar que choque pra trilhar essa caminhada Sabe pelo escuro que pode Não sou buda a mole, não fumo pode Não andou seus locos Sabe que eles são tudo bigode Crime e arte, nojo e pincel Tá desenlenca da tela ao papel E noites escuros e vê no relento Onde o crime é a sombra A arte é a luz Nada sente o cotidiano Favelado conduz Não foda a vida, mas ela seduz É o nosso que conduz Eu não boto a cara, mas sabe que é eu Onde não é que eu vou Desculpas no relento Entrou bota a forma de 45UMM 16 20 Legenda Adriana Zanotto